Música Fala, rapazes, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X E hoje eu tô aqui com o Quem? Cadê ele? Cadê ele? Eu quero... Ali Tô aqui, mano Oi, oi botavão Tudo bem com você? Eu tô botavão Lofs É Lofs, fã É a família Lofs Hashtag League of Shadows Ah, sim Liga a varação Que legal o nome, ó, fi Eu também quero um nome legal desse Bom, o Petrault de novo pra mim Perguntou, opa Bom, galerinha O Montalvão falou que ele tem uma surpresa Aqui pra mim, eu não sei ainda O que ele vai fazer aqui, o que ele vai me levar Aonde ele vai me levar Eu tô com medo, o que ele vai fazer Já tem uma primeira surpresa pra você, vai É, eu uso Tá, atrás daquela árvore ali, vai lá Sério? Sério, vai lá Ai, meu Deus do céu, eu tô até com medo Ele vai te atacar, mano Sai daí Eu odeio esse pokémon dele Então, vamos lá então, Montalvão O que você vai fazer comigo hoje aqui? Então, galera, nós vamos fazer Hum, vem cá, meu Deus Cadê a cama? Galera, vamos lá então Eu vou levar o Wolf Ele quer capturar dois pokémons muito fortes Então o primeiro vai ser o Livy, Wolf Ai, que delícia Eu vou fazer um Espion Você também, né? Eu também, eu também quero o Livy, sai fora Tem bastante lá? Tipo, muito? Cara, onde eu passei tem, velho Tem assim, tem bastante Não é difícil de encontrar E outra surpresa eu só vou falar no final do vídeo Então a galera tem aí no seu canal Tem que assistir até o final Ai, meu Deus Então é isso aí, galera Passem no canal do Montalvão Que vai estar na descrição Que ele tá gravando também o Dimensão 1x Mano, muito bons episódios dele Então passem lá Se inscrevam se não forem inscritos E vamos lá então, Montalvão Partiu, velho Só senta no fogo, mano Senta no fogo aí, ó Pokémon que tem fogo no rabo Partiu, filho Mano, vai lá Só os pokémons que tem fogo no rabinho Rabatoca Nossa, velho Seu Charizard é maior que o meu Agora fui ver Ele é grande É grandão É longe daqui? Muito bom Então, cara Mais ou menos A gente pode ir conversando aí com a galera Ou conversando entre si Só sei que assim As coordenadas É... 2.000 Por menos 1.400 2.000 por menos 1.400 Então eu acho que é bem isso aqui mesmo, cara Não, eu tô falando errado Tô falando errado? Não, eu tô falando... É pra cá, ó Pra cá Onde, onde? Cadê você? Aqui, ó Mano, cadê? Ah, aqui Tá, pode ir, pode ir Eu tô te seguindo 2.000 menos 1.400 É, 2.000... Não, desculpa Falei errado 1.600 por menos 1.400 Putz Eu tô bugado 1.600 Tá, beleza É por aqui mesmo É, retão Cara, você já encontrou terreno de argila? Argila é aquele do Metagross O negócio? É, eu falo argila Mas é o Messa, né? Sim, sim Já encontrei É perto do deserto Que eu sei onde tem Nossa, demais É retão aqui também Ó o Heracross boladão lá no fundo Ó lá embaixo Heracross tá forte, hein? Nossa senhora Galera tá chorando pra eu pegar um Eu vou pegar um Eu quero um Metagross também, velho É um dos meus pokémons preferidos também, velho Metagross, o Beldum, né? Uhum Eu também gosto do Salamence Nossa, eu gosto dele Salamence é da... Ah, o Salamence é o dragão muito OPzinho O... Agora o... Como é que fala? O que você falou? Ah, o Metagross Cara, se treinar ele bem, velho Ele vira um tancão, hein? Nossa senhora Ele é bom, hein? E forte também Então, vira um tanque, cara Porque ele, tipo... Mal um lendário consegue deitar ele, cara Tá, vamo aqui Reto Menos mil e seiscentos? Isso, galera Exatamente, mil e seiscentos Caraca Se a gente... Ah, não pode falar Não, pode falar O que você achou isso? Tô vendo o Net, velho Que da hora Olha o Koffing O Weezing, é O Weezing Olha eu aqui De novo Olha o outro Tá, tão mais ou menos chegando Digamos assim Exatamente O que que tu ia falar? Ahn... Não, tinha umas pedras Aquelas pedras pra fazer Pedra de raio, tá ligado? Hum, tinha Dá umas travadas quando voa, né, velho? Ah, voa Dá umas travadinhas É que tá meio bugado 1.8 Do Pixelmon também, né? Tá Quando chove Fica bugadão ainda Mas o meu ainda, assim É a questão da renderização, saca? O meu... Eu vi que no seu E no caso Tá bugando demais Sim, sim, velho Nossa senhora Mas o meu, assim Tá buga, mas Tipo, ele buga Aí ele fica tranquilo Depois buga de novo Tá aceitável ainda É quanto? Mil e seiscentos? É mil e seiscentos Por... É menos mil e quatrocentos Tá quase chegando Conta pouco Virar onde começa Aqui Mil e quatrocentos Menos mil e quatrocentos Ah, tá Ó, Ghastly! Nossa, galera Tem Ghastly Pega, 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 pega Vamos lá Vamos capturar, vai Ixi, mano Ah, não Ixi não Tá ótimo Galera Eu trouxe de volta aqui O Crobat pra fazer as capturas Ghastly level 22 Level 10 Cara, esse Ghastly aqui tá boladão, mano Deixa eu ver esse aqui Tá grandinho Muito grande Vamos lá Ai, Bite Ai, eu esqueci, mano Pô, eu derrotei Eu esqueci que o Ghastly tem fraqueza Dark, mano Eu não posso fazer isso Vamos lá O que que foi? O que que foi? O que que você achou? O que que você achou? Eu quero ele Eu quero ele Eu quero ele Pera, pera, pera Não mata, não mata Não, não, não Ai, não matei Mão Tavão O que que foi? O que que você achou? Deixa eu ver O que que eu achou nele Vou jogar uma outra bomb Vamos ver se eu pego Um Fortress, mano Fortress, aí galera Capturamos o Ghastly Massa, vamos ter um Gengar Olha o Lampaint Cara, cadê esse Pokémon? Peguei também, Mão Tavão Pegou? Peguei, peguei Caraca Desculpa, velho Eu tenho a memória de formiga Qual Pokémon mesmo que era? Vem cá, velho Vem cá, vê Caraca Tem outro Ghastly aqui, velho Deixa eu capturar esse outro Ghastly aqui Só pra ter certeza Essa é uma natureza boa Caraca, mano Esse Pokémon é muito da hora Eu lembro que o Brock Tinha ele no desenho, velho Qual que era o nome? Fortress, sabe? Fortress, Fortress Qual que é o Fortress, velho? Eu vou te mostrar Tem um por cento Pokémon ali na frente Eu vou te mostrar ele Fortress Galera, nossa Me deu um branco, velho Não, eu vou lembrar Tem que lembrar Fortress Cadê você, velho Como é que ele é? Ah, eu já te mostro Ele tá ali no centro Pokémon Eu vou te mostrar ele Tá bom O combate tá bonito também, mano Nossa senhora Aí, galera Capturei dois Ghastly Vamo lá Cadê você? Pegou dois aqui Vamo lá no centro Pokémon Aqui, ó Trás, trás, trás Aqui Tem um centro Pokémon na frente Caraca, tipo A gente saiu no lucro, tá ligado? A gente passou Caraca O bom da jornada é isso Por isso que eu tava cheio de itens, saca? Porque eu fui longe pra caramba E... Ah, o Fortress É a evolução de Sant'Rat? Hum... Não sei Calma Essa raposinha aqui? Não, né? Ah, não Esse aqui é o Furet Não, não, não Olha lá, vai lá Você é a Viper Olha que bonitão que tem também Esse Fyper é bonitão Ah, não tem computador Tá, te sacaram Mas fica a minha cara Ah, é verdade, cara Por aqui não tem mesmo Tá, então eu te mostro ele Ah, meu Deus Eu vou pegar Pokédex aqui Vamo lá, deixa eu ver Ahn... Tá, enfim Eu tô aqui fora Vamo lá Ai, foi mal Tô batindo cedo Vamo lá, então É 1600 Isso, 1600 Por 1400 É, pra cá mesmo É, tá chegando já Vamo virar um... Tá do lado Tá do lado Vamos virar um pouco E pra direita Que eu acho que vai aumentar Mais os X Agora a gente tem que diminuir Um pouco a coisa Pera... Eu acho que... É Pra cá, pra cá, pra cá Cara, eu acho muito Tipo GTA, saca? Nós dois andando Sério? É muito GTAzinho, saca? Tipo, você no seu T20 Eu no meu nos entornos Saca? Tipo, assim É muito doido Eu acho que é acordada certinho Aqui, acho que é pra cá Ó, isso Isso Isso, é pra cá mesmo Cadê você? Aqui, ó Acho que eu tô muito alto, mano Aqui, aqui, aqui Do lado, aqui, ó Cadê? Ah, achei Achei, bó Essa floresta aqui de cana, mano Eu não sei por que tem Ah, não tem nenhum Pokémon Nessa floresta, velho É de outro bioma, né, cara? Sim É igual o Tropical O Tropical também Não dá Pokémon Vamos lá Cara Ah, não, peraí É 1600, eu falei, né? Sim, cadê você? Eu tô Aqui, ó 1400 Cara, acho que é aqui, velho Mais ou menos É aqui, é aqui É aqui Certeza? Certeza Só que o Eevee só dá Spawn de dia De dia Ó, um Potina Cadê? Ah, eu caturei Ele é bonitão, mano Cadê tu? Cadê você mesmo? Como que eu... Ó, eu vou ficar no alto Aqui, velho Eu vou subir no Charizard Você tá no chão? Tô, tô Ah, achei, acho que achei Eu acho que eu vi o fogo Do Charizard Achei, achei, achei Nossa, olha o tamanho Desse Luxray, velho Grande? Gigantesco Cadê você? Tô subindo aí Tô subindo aqui Embaixo da montanha E aqui nesse bioma Aqui, vamos, tá bom Tem Vulpix Tem coisa, mano? Tem Eu capturei um Vulpix Eu capturei o Growlite Essa aqui é a savana, né? Ah, então Eu capturei o... O Vulpix Growlite Na verdade Eu capturei o próprio Olha o tamanho Desse Luxray Ah, ele é boss Por isso que ele é desse tamanho Sai fora, mano Ele é meu Ele é boss? Ele é boss Ah, ele é boss mesmo, caraca Ele é... Ele é tão grande Que ele tampou o nome dele Tá ligado? Exatamente E, mano Acabei de dar uma rata Enorme aqui, velho Lancei o Swampert nele, velho Embora o Swampert Não toma, né? Eita Ia fazer o ataque errado Cara, hoje eu tô bêbado, galera Foi mal Eu ia fazer o terremoto E, pessoal Aqui do meu canal Eu coloquei o Focus Como que é? Blast, né? Motovon Focus Blast No meu Blaze Que, velho Ficou muito fortão, velho Caraca, gostei Gostei, gostei Pô, peguei um Temi bom, hein, cara Peguei o Body Slam Ah, eu tenho no meu Coiso Nos meus... No... No Boaú? No Tiranitar Tiranitar, nossa Porque o Body Slam Além de ser um ataque ao pezinho Ele ainda... Pode deixar paralisado, cara O porém É por aqui mesmo Que tem os Yves? Sim, só que é tipo de dia, né? E aqui na savana Ou ali no Coiso? Cara, eu lembro que eu passei aqui Eu vi ele na savana Bem aqui onde você tá Foi bem aqui Olha a fera ali embaixo Eu vou botar um Que fera? Olha a fera ali embaixo Deixa eu ver O que que o Red Card faz? Você sabe? Red Card? Nossa, olha o Blastoise, velho Será que eu acerto aqui? Ah, não sei, hein Vou ver de primeira, ó Vou lá embaixo Nossa, quase Grow Light Mano Putina Você quase acertou mesmo, velho Nossa, velho Vai, mais um pouquinho Mais um pouquinho Ai, porcaria É que eu quero... Eu quero evoluir meu Pupitar, mano Aí, foi Acertei Acertou? Cagada Acertei Caraca, velho O cara tá lá no outro mundo Mano, vamos lá Isso, recupera aí Recupera aí Ah, ele deitou meu Tortera Que raiva Bom Então vai ter que ser o Gliscor, eu acho Embora tá bem 40 Ai, galera Tá... Nossa senhora Esse meu Gliscor tá OP mesmo, vai Acabei de descobrir isso, mano Ele tá muito forte Muito forte Ainda mais com o Sword Dance Cê é louco Tá, agora a gente tem que esperar ficar de dia aqui? Isso, a gente tem que esperar ficar de dia Mas eu acho... Cara, cadê a... Cadê a... Eu preciso curar meu Pokémon, mano Nossa, é lá do outro lado, velho Não, então deixa Então, galera Deixa eu ver aqui Nossa Pokédex Nossa Pokédex Minha Pokédex tava carregando Tá desligado Ai, ai Você tá aqui em cima? Eu tô aqui em cima Se quiser a gente pode Dar um corte aqui Já pra amanhecer, galera O que que você acha? Vamos, então Então, beleza Vamos lá Wolf Vamos lá, onde que é Que você viu? Nossa, um lab dali Então, cara Galera O Eevee não spawn na savana, tá? Então, por exemplo Aqui é savana Certo? A gente tá na savana Aqui é savana? Cadê tu? É savana, exatamente Vai, cadê? Cadê você também? Eu tô onde a gente cortou ali Ixi Eu saí um pouco Eu tô na floresta aqui, cara Eu tô voando, eu tô voando Eu tô no 1400 Por menos 1800 Eu tô no ar Eu tô voando Com Charizard 1400 o quê? 1419 por 1800 negativo Deixa eu chegar, acho Ah, filho Não me desce Aí, boa Aí, vambora Desceu Cara, o Eevee Dropa aqui, mano Quer ir pelo chão? Quer ir por onde? Então, cara Eu acho que Eu vou ficar um pouco Por alto aqui Você quer ficar Ó, tem um Herald Cross ali Que bonito Deixa eu ver Aqui, eu vou dar um olhar Essa floresta aqui, então Você viu? Sim, eu vi o Eevee aqui, cara Ah, eu achei que era um Mas é só um Do Eevee Ah, velho Fico bem triste agora Tá Caraca Caraca Acho que eu vou pro chão mesmo também, galera Porque tá hard O que eu achei aqui? Nossa, encontrei um Eevee também Batalhando com a Kakuna Parece, né? Um pouquinho, mano Parece Ó, tem um boss vermelho aqui Opa, derrotei Impedioto Impedioto, não 84 Meu Deus Nossa E, galera É difícil achar o Eevee, tá? Ele não aparece tão fácil assim, não A gente vai ficar Nós pesquisando aqui Ele matou uma coisa com o Hit No Eevee Chama igual o Totózinho Eevee Nossa, matou ele com o Hit também Ele veio Defense Curse Ring Target Um Oculus Um Oculus? Ele veio um Oculus aqui Vou até pôr ele no meu Ganger aqui Vai ficar boladão, velho Tipo, tough life, saca Vamos dar uma olhada aqui Acho que vai ser complicado Eu vou achar esse negócio aqui Tipo assim Se a gente ficar andando Ele aparece, cara Certeza Tipo, foi Igual no último episódio lá Encontrei o Torkic E o... E o... E o... Como que chama lá? O outro Caramba, esqueci o nome O Sindaco e eu Assim, tipo Correndo, mano Do Drill Todd, esse Pokémon O que, o que, o que Ai Pera, pera, pera Eu acho que esse Pokémon É meio raro, velho Qual, qual? Torkic Ele é evoluçando daquele... Sabe o que a Mish Carregava no colo lá? Mish Cap... Um Abra É, carregava no colo? É, tipo Aquela que a Mish Tipo, nasceu do ovinho lá Ah, o... Sei demais O Togepi É, evolução dele, mano Eu vou pegar Sim, pega aí, pega aí Ele é... Ele dá muito respawn Na parte de casa também Mano, esse Abra Tava de sacanagem comigo Cheguei perto dele Acho que eu não vou conseguir pegar Ele é muito baixinho Até que enfim, galera Encontrei um Routes 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 Eu tô com medo de derrotar ele, mano É, eu tô sem Pokémon level baixo Eu sou idiota também Cara... Mas deu certo, cara Deixou no vermelho Vamos lá, Ultra Ball Eu tenho só duas, Ultra Ball Vamos lá Eu até peguei minha coleção Pra vir pra cá, fi Ah, capturei Routes Yeah, galera A gente pode... Ixi, eu não lembro Se ele era macho ou fêmea Que saco Esqueci o gás Que que foi? Um Tortuigo eu quero Ai Que susto, mano Outro Routes aqui Ah, mano Não é level 11 O que que eu faço? Aquilha Ó, a evolução do Togepi ali também Pra você ter o Togepi Acho que nesse jogo Só Você, tipo Bridando O O O Togetic Só o quê? Só bridando O Togetic Será que eu pego ele Ah, não Ah, mano Eu tenho que começar a sair Com Pokémon level baixo, mano É, não Você tem que sair, cara Pra capturar Tem que sair Caraca, velho O Toquilha E aí, tá tendo sorte? Nada do Ivi? Nada do Ivi, velho Ivi Ivi aparece Nunca te pedi nada É, exatamente Nunca pedimos nada A gente promete parar de comer Cachorro quente Homem de Fernape ali Caraca Mano, te vi Nossa, galera Encontrei um Wolf Vou capturar o Wolf Não, não Não captura Mano, sabe que Pokémon É muito forte, Montalvão? Qual? Um Braviar É muito forte, velho É um Braviar É muito forte Ele acha que é uma das aves Mais fortes do jogo, cara Nossa Tinha na última cena de Pixelmon Que eu fiz Meu Deus Só que coisa forte Cara, encontrei um Soablo Que se transforma em uma Altaria Altaria, ele é bonzinho até Altaria é muito bom Um dragãozinho da hora Vai lá Isso Abra Abra Vamos lá Eu tenho uma Kickball Vamos lá Abra Vamos ter um Abra, galera Quero uma Lakazan na minha vida Eu gosto da Lakazan Nossa senhora Eu gosto dele Nossa, Lakazan Ah, capturamos uma Abra Com Quickball Show de bola, galera Pra quem não sabe, galera Quickball É uma Pokébola Que aumenta a chance Do primeiro turno De captura Exatamente pra Abra Que usa o teletransporte E a gente não acha Ah, usou o Critical Deu o Critical E a gente não tá achando O Eevee Ai Que meleca O que você fez? Galera Eu fui Eu fui usar o Um Killia Me atacou O Killia não, né O Rots me atacou Eu queria capturar ele, certo? Uhum Aí, só que meu primeiro Pokémon É o Pupitar Ou seja Ele atacou o meu Pupitar Eu lancei o Pupitar Só que pra mim Eu tava com o Crobat E aí, tipo Eu fui aonde o Crobat Usa Confuci Ray Só que eu não tava com o Crobat Eu tava com o Pupitar Aí eu usei um ataque Super OP no Pupitar Com o Pupitar E aí acabou toda a vida Matou Já era Demorou explicar Mas expliquei Vamos ver aqui Achou algum Eevee já não? Não, cara Mas o Rots aqui É... Tá delícia, mano Ele é bom Esse desse Pokémon aí? Não sei o que é Ele é aquele que vira um Galeide, saca? Ah, tô ligado Tô ligado O que é? Então Eu tinha ele nas cartinhas Nas cartinhas Ai, ai Caraca Caraca, eu quero um Eevee Não acha? Não pedi outro Cara Mano, eu tô sem Ah, vai Quick Ball, vai Só pra eu não gastar minha Ultra Ball, galera Que nossa Ultra Ball vai ser pro Eevee O que que você tá pegando aí? Ah, eu tô pegando outro Rots Dessa vez macho Se o outro for Fêmea Já dá pra bridar Bridar não Só dá pra fazer o Galeide E o outro lá H-Dev-War Uma Poké-Bola no chão Giruball Mano Eu achei Nossa, galera Achei que ia ser mó fácil Achar o Eevee aqui Pro É Pra você, cara Mas, galera Ó, eu faço o seguinte O Wolf Eu fico caçando aqui Pra se anoitecer Ó um Turtwig Você quer um Turtwig? É, eu queria Mas eu não tenho level baixo Tá ligado? Ah, tá Eu vou tentar capturar pra você aqui Ok Vamos lá, galera Vamos tentar Que que é isso, Turtwig? Você tá andando no nada, véi Volta aqui Véio Bugou a tela pra mim aqui Aí, boa Corbate, usa Confessor Ray aí Você tem algum shine já, Montovão? O Squirtle Ah, o Squirtle, né? É Mas no caso, tem três shines já Nossa, muito cagado, cara Eu passei do lado de um Shuckle Shine Eu não vi A galera que viu A galera ficou me xingando nos comentários Nossa Consegui pegar o Turtwig? Então, tô tentando aqui Eu acho que agora ele fica, galera Eu vou usar uma Heavy Ball É porque eu falei pra vocês, galera A Ultra Ball A única Ultra Ball que eu tenho aqui Vai ser pro... Ai, saiu, safado Vai ser pro Eve Então, deixa eu gastar essas aqui Que eu tenho bastante Não, não precisa gastar todas não Pelo amor de Deus Não, não Que boa Aff, mano Ele não entrou Ficou! Boa, galera Turtwig para o safado do Wolf Então, o que eu tava te explicando Eu faço o seguinte Por exemplo, se ficar de noite Eu vou esperar ficar de manhã A gente dá um corte aqui, tá ligado? E continua a busca Até encontrar o Eve, velho Aí é contigo Você que sabe Beleza Tem uma Pokébola aqui em cima Eu quero pegar ela Peguei, mano Bom, galera Hoje a gente sai daqui com o Eve Pelo menos um Um dos dois vai sair com o Eve aqui É E eu vou dar preferência pro Wolf, vai Vambora Ai, uma delícia Dá um beijinho Minha comida vai acabar Tem biscoitos Ixi, mas o pior que a minha também Não te dou nada, não Morre de fome É Você vai fazer o que se você pegar um E? Você vai fazer qual o primeiro? Cara Eu acho que Eu gosto muito do Umbreon Só que O Umbreon é muito ruim, cara Infelizmente É, eu já tive um Umbreon Eu não gostei muito também, não Nunca tive um E. Ah, Eve, Eve Aqui, aqui Achou, achou, achou Eu vou capturar Pra você Nossa, e um E. É um Eve Enorme Não é enormous Mas eu acho que é um Giant, galera Meu Deus Cadê você? Vamos lá Nossa, véio Vamos lá Cara, eu não vou usar nada aqui Nossa, véio Eu tô com medo de usar o Leads of Life aqui Não mate, não mate Não mate Não vou matar, véio Não posso fazer isso Meu útil como fosse Ray, galera Mano Sabe o que eu vou fazer, galera? Vou ficar jogando Qualquer outra Qualquer Pokeball aqui Vou jogar Quickball Tô nem aí, vai Vai, vai, vai Fica, fica, fica Vai ficar, mano Nossa, saiu por pouco, véio Acho que na próxima ele fica, mano Caraca Vai, 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 vai Não dá, não dá Fica safadão Saiu, de novo Saiu? Que filho da mãe de um Eve Mano, galera Só que agora eu não tenho Eu tô com medo de usar aqui, galera O Leads of Life Com muito medo Ele tá com outra vida? Ele tá com... Não, ele tá com ataque bastante, saca Só que eu dei dois hits pequenos nele Mas eu tenho medo de dar um critical aqui Ah, sim Se eu dar um critical, já era, saca Galera, vamos usar o Ultra Ball, vai Todo mundo deixa, como diz o Casio Deixa o vosso like Deixa o vosso like Vamos lá Ultra Ball Vamos lá, essa Vai, Eve, vai, Eve Fica, 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 fica Ai, seu safado Você saiu, mano Você desce, porque Bola, fala as coordenadas que eu vou aí Tá, ixi Eu tô no... Ih, eu tô no meio da batalha, não tem como Ai Deixa eu voar, ver se eu te acho por cima Mano, eu vou ter que usar Pelo amor de Deus Cara, o Eve não tem fraqueza contra o Bug, não, né? Contra o Bug Vamos dar uma olhada na Pokédex, galera Esse momento é um momento insano Momento intenso da nossa vida Tentando deixar essa por cima aqui Deixa eu ver se... Fazendo uma busca aqui Atrás do Montalvão Eu acho que ele não vai ter Ele vai ter... Ele vai ter, assim Eu acho que fraqueza pra Ground Pra Lutador Que... Que número que é o Eve, cara? Você lembra? Ixi, não faço ideia, velho Eve, Eve Peraí, galera Tô na Pokédex aqui, mano Aqui, achei Eve Tá Ele tem fraqueza aqui Pokédex, me ajuda, mano Caraca, cadê o Montalvão? Cadê? É, exatamente, galera Eu tenho fraqueza Ele toma X2 Pra Lutador, velho E Bug, ele toma X1 Galera Caso Eu vou fechar... Caso não O Wolf, eu vou fechar o olho E vamos ver Ai, não mata, não mata Ai Matou? Ai Matou? Não, por pouco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, 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 vai 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 qualquer coisa Dá de bico que vale taça Nossa, eu quase usei um ataque Sem querer aqui Ah, aquela vermelha Que você me deu, mano Vai, vai Ela é, ela é, ela Ela é tipo Pokébola, saca Vai, fica, 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 fica Ah, quebrou, safado Vamos ver Ah, velho Vai lá Heavy Ball, mano Qualquer coisa, galera Eu não vou usar o Ultra Ataque Piscina Senão, realmente, eu vou derrotar ele Fica Quebrou, safado Fica na Pokébola Ah, Dusk Ball Eu sei que tá de noite Ele não é Pokémon do turno Mas vai, Dusk Ball Vai, vai, vai Vai ficar Ficou Ficou boa Aí, vai Cadê você agora? Volto aí, você, mano Eu tô quase morrendo de fome Acho que eu vou me matar aqui Cara, vamos fazer o seguinte, então O que? Rapidão, rapidão, então Cadê você? Eu tô aqui nas coordenadas A gente vai comer, a gente vai comer Nas coordenadas Mil Mil e trezentos Mil e trezentos Por mil É Mil e trezentos E o negativo é mil oitocentos Eu tô com Charizard aqui Tô no alto Tô tentando, claro, né Isso aí, boa Galera, a gente vai salvar o safado ainda Mil Nossa, o Montalvão fez tudo, tá ligado, nesse episódio Mil e trezentos Achei, achei, achei Nossa, tava muito longe de mim Tá, então, cara, rapidão Dois tempos, galera Agora a gente vai para É Dois mil e trezentos Dois mil e trezentos? O que tem lá? Tem comida E fica do lado da última surpresa do vídeo Então, galera, vamos fazer um corte aqui E a gente chega lá Vamos lá Ok Que eu vou poder te salvar O que você vai fazer? Cadê você? Tá aqui, né? Se liga Vamos, Potchino Ai, Potchino Você quer treta comigo, véi? Vai levar uma mordida, pronto Vamos levar uma mordida Ui Tomei, vou comer um pouquinho também Ah, você come na minha frente Estão com fome Você é desses, então Você é desses Tipo, ostentando comida, tá ligado? Pronto Pega aí Ai, obrigado Meu Deus do céu Olha lá Cara, da onde que eu tinha... Ah, você lembra que no início do episódio anterior Eu tava coletando trigo E ele ficou no meu inventário Eu esqueci disso Caraca Ainda bem que eu esqueci Você faz biscoito com trigo também? Com trigo É igual fazer pão Só que é menos um É menos um Menos um trigo Calma Vou ter que comer todos Pra curar minha fome É, o ruim do biscoito é que é isso, né? Que ele não... Se faltar eu tenho mais aqui O ruim do biscoito é que ele enche um pouquinho Eu enchei bastante Eu enchei bastante Ah, toma aqui, ó Toma dois aí Ok, valeu Vai, toma tudo, vai O remoto é generoso Tá, onde que nós vai agora? Cara, a socialidade é muito grande Vambora Agora... Não, agora a gente vai mudar de curso A gente vai pra 2200 Você tá atrás de mim? Tá, né? 2200 por menos 5.400, galera Então... Meu Deus My God Rola aquele corte maroto E vamos chegar lá Vambora Galera, agora sim A gente tá chegando perto Velho, a gente merece muito apoio de vocês, mano Porque a gente demorou Mais de uma hora pra chegar aqui, velho A gente foi nos 5.000 Não no menos 5.000 Desculpa Eu sou muito marmota Quem é do meu canal Sabe que eu sou marmota, velho O que você tá me levando? Eu tô até com medo Sabe aquelas surpresas? Aquele friozinho na barriga Ui Eu tô até com medo Não, peraí que eu tava fazendo outra caca aqui É pra cá, ó Ó, vamos ver Pra cá Vamos ir Galera, 2200 Tamo chegando Tamo chegando Tá chegando Faltou só 200 bloquinhos Só época coisa Pouca coisa Ó, tem uma casa ali Tipo um castelo Cadê? Tô até com medo que você vai me mostrar, velho É pra cá Ó, tô chegando, galera Tô chegando Eu já reconheci a área, velho Demorou Nossa, essa chuva maldita Pra ajudar o lag É, se eu não tivesse no ar Eu teria tirado Ah, caparou aqui Mano, mano Cheguei Cheguei Que que é isso? Dá uma olhada aqui na frente Sabe o que que é isso? É o templo de algum... É dos ápidos? É dos ápidos, velho Sério? Aham Eu achei Na minha jornada, cara Encontrei o templo dos ápidos Então, o que acontece, velho Você... Eu te trouxe aqui pro Savana Né? O Savana Plaint Que... Falei errado, mas enfim É o... É o bioma Onde você encontra Templos dos ápidos E geralmente Quando a gente encontra um templo Tem outros templos Não do lado Mas próximos É, entendeu? Então aí você pode achar o seu templo, velho Hum... Deixa eu ver se eu acho algum Olha lá E cara, tem um centro Pokémon Bem ali na frente, viu? Qualquer coisa É do lado aqui Caraca É esse bioma que então Tem negócio dos ápidos, né? Exatamente É, ó Você viu o centro Pokémon? Aham Beleza Aí você salva essa coordenada aí, cara Aí GG Nossa, um quilava aqui embaixo Pega, pega Ah não, já tem o centro... Ah, o montão tem tudo também, né? Pelo amor de Deus Ah, nessa jornada aí, velho Foi uma jornada ostentada, mano Meu... Será que eu acho um aqui, tipo... Eu tô te ajudando aqui, vai Vamos dar um olho Ah, então é nesse bioma aqui Que eu faço os ápidos Hum... Exatamente Hum... Aparentemente o bioma é meio grandinho, então E fica atento Sabe quando uma árvore é queimada? Hum... Ela fica toda bugada Aí se você encontrar uma árvore bugada Porque ali tem o templo Hum... Entendi, entendi Ó, tem um Blaziken ali Aqui já acaba Vamos continuar pra frente aqui Hum... Cara, como que tu achou isso, Motovon? Cara, na cagada, velho Eu tava voando, voando Falei, nossa, velho Alguém botou fogo naquela parte ali Quando eu fui olhar Eu falei, peraí, mano Olha o negócio aqui E eu tô com a árvore dos ápidos, sabia? Você tá, cara? Putz... Eu tô em... 270 gente de Pokémon Falta ainda, tá ligado? Então... Peguei uma Duskstone aqui No próximo episódio Eu vou fazer a árvore dos ápidos Ó, eu tô perto... É facinho, é facinho, né? É, faz o... Thunder... Thunderstone, né? Com ela Se quiser eu tenho Orb Sobrando lá, se quiser Ah, não, eu tenho 5 Eu precisava de um... Estentação Estentação, estentação Vamos lá... Cara, eu tô navegando aqui Achei outro centro Pokémon Será que eu não tenho PC? Entendi Você tem PC? Será que tem um PC nesse centro Pokémon aí? Deixa eu ver aqui Ai... Olha, essa jornada foi... Foi bolada, hein, galera Nossa Senhora Não, não tem Tem só baú e healer Hum... Ó, um Vulpix Você quer um Vulpix? Não gosto muito do Vulpix Não, né? Nossa, esse Vulpix é gigante, cara Ah, mas eu tô sem... Sem Pokébola, esquece Caraca, velho Ah, mas depois eu vou procurar mais aqui Pra ver se eu acho, tá ligado? É, isso aí Você já sabe o bioma Já sabe também a localização Então partiu É só você encontrar e ser feliz, velho Caraca, mano Galera, vou dar um TP no rapidão aqui No... No... No safado, mano Pera aí TP... Gabriel... Vamos lá em casa, então Antes de dar, tipo... O que é o cara aí? Beleza Matei, duas coisas Dá TP aqui Salvou aí o... Uhum Beleza Ai, my God Pô! Ai, na verdade A gente tá esquecendo De um detalhe muito importante, galera Por quê? Que eu tenho que passar o Eevee Hum, verdade É, mano Vamos lá, galera Vamos presentear o Vulpix Mais um Pokémon aqui Mais um Pokémon não, né? É, mais um Pokémon A gente deu um Bulbasaur, né? Vem aqui, vem aqui Tô chegando aí TP é para os fracos Eu morri Eu tô aqui em casa já Então, eu tô chegando aí Eu também morri Ah, sim Então, galera A gente ajudou o Wolf aqui agora E deixa o seu like pra isso, galera Porque, na moral A gente perece No mínimo 15 mil likes Em cada vídeo Então vai no meu vídeo Aqui, no caso agora Dá 15 mil Dá o seu like Vai no canal do Wolf Deixa o like lá também No vídeo dele Vocês também, viu? Vocês também, viu? É, fi A força do morcego E com o lobinho, mano Mano, esse Pokémon Que eu peguei lá na coisa É muito bonito, Montovão Qual Pokémon? Ah, é o Fortress Deixa eu ver Olha aquele aqui Deixa eu ver Ó, aquele Charizard é seu Ah, o Fortress é esse É verdade, cara Nossa, esse é o Capitão gigante, mano Nossa, eu gostei dele Juro, velho Depois eu vou estudar ele Pra ver que aquele ataque Fica bom nele Então, mano Você é bolado, enfim Rapidão, galera Deixa eu só Detonar esse Charizard Ui, safado Sai, mano Dá licença Eu quero upar aqui O meu Pupitar, mano Rock Slide Pegando a fraqueza do Charizard Valeu, falou Não upou, safado Cadê você? Cadê o centro Pokémon aqui? Tá aqui Vamos lá Ai, eu botei um Eevee Ai, que bonitinho Ai, que inveja Vamos lá Deixa eu ver aqui O que que eu vou tirar aqui O Crobat Eevee Ó, esse é o Eevee aqui, mano É grande? Cara Ele é ordinário Ele é médio E a natureza dele é tímido Né Então, assim Ele desfavorece o ataque físico E favorece a velocidade Entendeu? Ou seja Não é um dos piores Eevee pra você Porque já que você quer um Ispion Né Ele tem ataques Especiais Toma aí Ó o Slugma Você vai me dar esse Slugma? Vou dar ele pra você Tem um Hell Item nele, cara O quê? Ele tá com Hell Item Tira aí Ah, pode? Não dá pra trocar com ele? Dá, né? Ah, pode, pode Às vezes você vai ficar sem esse Hell Item Não, não pode ir Então pode Eevee Te capturei Mas o seu verdadeiro dono É o Wolf, mano Toma aí Ai, muito obrigado Vamos ver Joga aí fora Deixa eu ver Ai, vamos ver ele Cadê, cadê? Ele é grande, hein? Ele é grandinho, mano Da hora Olha Mano, eu quero fazer um Ispion Quero só ver se eu vou ter paciência Pra deixar ele pra fora Você lembra como é que faz o Ispion, né? O Ispion É de dia, né? Deixa a velocidade Coloca de dia e upa, né? Exatamente Meu Deus do céu Caraca Cara, finaliza o vídeo pra nós aí Porque você que tem a voz delícia Aqui Novamente? Então tá Bom, galera Eu nunca trouxe vídeo tão grande de Pixelmon Só um Montalvão Pra fazer eu fazer esses vídeos gigantes mesmo, hein? Mas Ó, gostou do Ispion? Gostou, gostou, gostou? Gostei Gostei principalmente do item aqui Você me deu um Rhino Berry Valeu Gostou? Ok Muito obrigado Espero que ele não bugue Igual do caso, né? Mas É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado No canal dos dois Então, mano Se você tá no meu canal Avalie lá no Montalvão também Se você tá no meu canal No Montalvão Avalie aqui E é isso aí, beleza? Então Eu espero que vocês tenham gostado Montalvão Faça suas palavras As minhas agora Isso aí, galera Não, eu faço As palavras do Wolf As minhas, galera Então se você tá aqui no meu canal Vai no canal do Wolf Deixa o seu like Deixa o seu comentário Deixa o seu apoio Se inscreva Se você não tá inscrito Que o Wolf é brother Cara, da equipe aqui E galera Deixa no comentário também Qual a equipe que vocês gostaram Que eu ficasse Água 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 Ou então Da Magma, né? Coloca no comentário Eu sei que vocês deixaram No episódio anterior Mas é porque ainda Não deu pra ver os comentários De vocês ainda Porque eu tô corrido Valeu, galera Então é isso Forte abraço Valeu, Wolf Valeu É nóis É nóis, galera Forte abraço Me siga nas redes sociais Tá na descrição Me encontre online E também pra você ficar por dentro Das lives Eu aviso por lá Facebook, Instagram e Twitter Forte abraço e fomos Valeu E aí